Uma discussão dentro de um condomínio terminou com um homem armado fazendo ameaças ali para os moradores. Vou aproveitar, vou chamar o Lucas Peralta. Bom dia pra você, Lucas. Conta pra gente esse caso. Bom dia, Luiz Mar. Bom dia pra todo mundo que nos acompanha aqui no Jornalismo da TV Alterosa. Uma excelente semana pra todos. Que Deus nos abençoe. Luiz Mar, a situação é a seguinte. Um homem de 38 anos se envolveu numa discussão num condomínio no Monte Castelo, aqui na Zona Norte de Juiz de Fora. De acordo com informações da PM, durante essa confusão, ele ficou um tanto quanto nervoso, conforme você colocou no seu destaque, foi em casa, retornou pro local onde esses moradores do mesmo condomínio estavam, só que aí, Luiz Mar, ele retornou com uma espingarda calibre .22 e sete munições. E aí a polícia foi acionada na rua Paulo Moreira Guedes, isolou o local, conseguiu encontrar esse suspeito, que foi preso em flagrante, claro, por posse ilegal de arma. Luiz Mar. O que chama atenção, Lucas, que às vezes a discussão começa com a coisa tão pequena. Não foi destacado nesse caso aí no boletim de ocorrências o motivo da discussão. Mas geralmente em condomínio, é uma situação, você leva o seu cachorro, um gosta de cachorro, outro não gosta de cachorro, dá um problema. Aí um tá reclamando do vazamento, aí chega a hora do negócio ali, reclama com o cídico, dá problema. Pois é, Luiz Mar, isso são coisas que acontecem, é verdade, você colocou muito bem, um vazamento, um problema aqui, outro ali, quem tem o pet, quem não tem. Mas, como é que você vai resolver, como é que você vai conduzir esse tipo de discussão dentro do condomínio com uma espingarda calibre .22 e 7 munições? Não saiu barato pra ele, foi preso em flagrante. Tudo isso aconteceu num condomínio no Monte Castelo, aqui na zona norte de Juiz de Fora, Luiz Mar. Tava pronto pra caçar, seria que ele ia caçar algum bicho aí no mato, que também é proibido, também seria crime, né, Lucas? Brincadeira, né? Eu acho que nesse caso poderia ter prevalecido o bom senso, o diálogo e a tranquilidade em prol do bem-estar de todo mundo. Eu volto daqui a pouco com outras informações, Luiz Mar, até já. Falou, disse grande Lucas Peralta, daqui a pouquinho você volta comigo no Alerta, vamos conversar. Conversando, a gente se entende.